Precisamos falar sobre luto. Primeiramente, se você perdeu alguém que você ama, sentimos muito. O luto é um processo esperado e natural quando perdemos alguém da nossa rede sócio-afetiva. O luto não é doença, o luto não é depressão, o luto não é estresse. O luto é uma reação de adaptação às perdas que envolve aspectos cognitivos, emocionais, alterações físicas e mudanças comportamentais. Cada pessoa viverá o processo de luto de forma única. E vale lembrar que não tem um tempo específico para a elaboração desse processo. Os rituais de despedidas são organizadores e facilitam a resolução do luto. Nesse momento de isolamento social imposto pela pandemia, somos convidados a inventar novas formas de despedida dos nossos entes queridos. Estão sendo utilizadas pelo mundo afora, por exemplo, a utilização de foto e vídeo para sinalizar a presença da pessoa querida nos locais de funeral, por exemplo. Redes sociais estão sendo utilizadas para homenagens e despedidas das pessoas queridas. As cerimônias religiosas estão sendo gravadas ou transmitidas ao vivo, permitindo que as pessoas próximas ao enlutado possam dar acolhimento, apoio e prestar também suas últimas homenagens. Se você está vivendo o luto nesse momento, acolhe os seus sentimentos sem culpa. Nesse momento, cuide mais do seu corpo, do seu sono, da sua alimentação. Procure sua rede de apoio. Expresse os seus sentimentos com pessoas que são importantes para você. Se você conhece alguém que está vivendo o luto nesse momento, tente se fazer presente, mesmo estando distante fisicamente. Coloque-se disponível para escutar e, se possível e preciso, para auxiliar em coisas práticas do dia a dia que talvez essa pessoa não esteja conseguindo gerenciar nesse momento. E lembre-se, o luto não é um obstáculo a ser superado, é uma experiência a ser vivida. E lembre-se, o luto não é um obstáculo a ser vivida.